Música No Natal a gente sempre agradece Por Jesus ter nascido em Belém Mas nem sempre se lembra na prece Que Ele nasce na gente também E nos livra de todo o pecado E de tudo quanto há de ruim Obrigado meu Jesus querido Por nascer aqui dentro de mim Por tornar esta vida bonita Mesmo sendo este mundo tão cruel Pelo espírito que em nós habita E o caminho que nos leva ao céu Pelas flores que têm florescido Porque eu posso cantar a canção Obrigado meu Jesus querido Por nascer dentro em meu coração 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 Música Música